Agora sim gente, nosso material sobre doação de órgãos ficou pronto e essa informação é para você que deseja ou pretende se tornar um doador. A partir de agora os cartórios já contam, já possuem um documento eletrônico que vai permitir a oficialização da vontade dos cidadãos que querem ser doadores. O procedimento já está disponível em todos os cartórios do país e a gente vai compreender um pouco da logística desse processo agora nesta matéria. Os cartórios de todo o país lançaram um documento eletrônico que vai permitir a oficialização da vontade dos cidadãos que querem ser doadores de órgão. A partir de agora quem desejar se tornar um doador poderá preencher uma autorização eletrônica em qualquer um dos mais de 8 mil cartórios de nota no país. E o melhor de tudo, de forma gratuita. As autorizações ficarão armazenadas no Sistema Nacional de Transplantes e poderão ser acessadas pelos profissionais de saúde no momento do óbito do doador. A iniciativa foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça e também pelo Colégio Notarial do Brasil. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o tabelião público do cartório do terceiro ofício do município de Picos, Afrânio Luz. E o objetivo dele é facilitar a doação de órgão e que a vontade da pessoa que fez a Declaração de Vontade em ser doador seja respeitada pela família. Esse documento utiliza uma plataforma que os cartórios já utilizam, chamado É Notariado, que é desenvolvido com o Conselho Nacional de Justiça juntamente com o Colégio Notariado Brasileiro. E a facilidade desse documento é justamente isso, é agilizar e dar segurança às pessoas que querem serem doadoras de órgão. Essa manifestação de vontade é feita de uma forma segura, certificada pelo tabelião, assinada digitalmente pelo tabelião e pelo doador. Então, esse documento tem certeza que a pessoa fez a manifestação e que a família vai respeitar. Para aumentar a doação, as pessoas têm que sensibilizar da importância de ser doador de órgão. É por isso que, junto com esse documento digital, a EDO, está sendo lançada uma campanha chamada Um Só Coração, Seja Vida na Vida de Alguém. Ou seja, mostrando a importância que é você fazer ser doador de órgão. É como se a pessoa que doa o órgão, depois da morte, continue a viver em uma outra pessoa. Então, a campanha é justamente esse objetivo, fazer com que as pessoas se sensibilizem da importância do ato nobre que é ser doador de órgão. Obrigado.